O que causa uma síndrome mielodisplásica? Ele já comentou. O que causa uma síndrome mielodisplásica? Bom, a SMD tem dois tipos, basicamente. A primária e a secundária. A primária é aquela que não tem uma causa definida. Alguns estudos mostram que podem ser mutações, alguns cromossomos, ou instabilidade genética, ou até mesmo compulsão de doença, basicamente, de idosos. Esse envelhecimento do sistema hematopoético, aliado a uma possível predisposição genética, a essas mutações, vai fazendo com que desenvolva-se essa doença, né? Isso na causa primária, que não tem, assim, uma causa única estabelecida. Já a secundária, ela advém de uma situação anterior, muitas vezes é conhecida. Como assim? Às vezes o paciente teve uma neoplasia, que não seja dermatológica, né? Um outro tipo de câncer, câncer de tumor sólido, fez quimioterapia, fez radioterapia. Então, esse paciente, ele pode desenvolver um SMD, geralmente, depois de 5 a 15 anos. Então, tem também a questão da exposição ocupacional, ambiental. Tem gente que trabalha com agrotóxicos, substâncias químicas tóxicas, que agridem o nosso DNA. Então, essas instabilidades genéticas, elas causam essa desordem na medula ossa, né? A SMD é, basicamente, desordem da medula ossa, desordem na produção de células. E, se não houver esse tratamento, elas podem evoluir, servir 30%, para uma leucemia aguda. Geralmente, a secundária, ela é cursa com casos de um prognóstico mais descomplicado, a sobrevida é menor, e a evolução para a leucemia aguda, geralmente, é maior que o paciente da SMD primária. Basicamente, é isso, sim. Isso que você falou, realmente, é bem interessante. Lá no laboratório, a gente tem acesso a todos os históricos que o paciente fez com a gente. Então, a gente consegue ver exames, tipo, de 5, 6, 8 anos. Eu tinha uma paciente que já estava sendo acompanhada com a gente, que já tinha, tipo, uns 30 hemogramas lá no laboratório. E ela estava sendo acompanhada porque ela fazia tratamento quimioterápico para câncer de mama. E aí, em 15 dias, nós fizemos o grama normal lá, alterações que a gente encontra na quimia, uma noostosezinha, outra na nossa nootoxicazinha. Quando virou, no próximo exame, estava com hipogranulação, com hipossegmentação, já tinha blasto, transformou para uma síndrome melodisplática. Já deu a pane lá na hematopoese, né? É, insultou e aí a medulação começa a mandar as células todas doidonas, a maturação não ocorre da forma adequada. Então, a gente tem esses casos. Então, quando você tem acesso a um histórico do paciente, fica muito, muito tranquilo de você perceber essa mudança. E aí, as alterações, elas começam a aparecer. E se você não relatar, eu tive um paciente, eu vou até comentar sobre isso mais um pouquinho, eu tive um paciente que, ela, tipo, ela tinha uma síndrome melodisplática controladinha, estava, tipo, com 10 blastos, 10 blastos, de repente, com um euco de 12 mil, de repente, transformou para uma leucemia melodiaguda e foi para 300 mil. Tipo, de 15 dias depois. É, é aquela história, né? Enquanto a hematopoese está ineficaz, ela vai mandando algumas células para o sangue periférico que a gente diz plássicas, né? Mas aí chega um ponto que esse clone da célula progenitora, ele começa já a não funcionar mais na hematopoese, ele começa a proliferar, né? E aí pode acabar restando na leucemia aguda. E aí Obrigado.